Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Gol de Convida. Toda quarta-feira nós temos essa classe para o nosso time aqui, que depois de um tempo, um longo tempo, para que eu possa editar, essas aulas também vão para o nosso YouTube, nosso canal no YouTube Bionic da Terra Nova Ferraz, você pode acompanhar as nossas classes. Então, hoje dando continuidade, essa sequência do nosso time que está dando aula, estamos falando sobre alguns óleos, e hoje esses óleos que são bastante importantes e muito comuns, que a gente usa, por exemplo, desses três óleos, dois deles inclusive já estão no nosso Kit Brasil, Kit Família, qualquer um dos kits, tanto de limão quanto de bibu, e esse vetiver, que é um óleo queridinho do pessoal, que também quer uma maior tranquilidade, né, esse ano que já tivemos aula de vetiver, vetiver é muito bom e vale a pena falar novamente, também já tivemos aula sobre o Lemon, e é muito bom falar sobre ele, agora Deep Blue hoje é grande novidade, e o Deep Blue, lembrando a todos que está na promoção do mês, eu vou falar agora, eu vou falar no final também, então o Deep Blue esse mês, a promoção é a seguinte, qualquer compra, independente se é LRP, se é pedido normal, se é cadastro, qualquer compra que for feita com no mínimo 200 PVs, tá, recebe não um, mas dois Deep Blue, então o preço do Deep Blue, o preço regular é R$189,00 cada um, para consultor o preço é R$142,00, aí você leva dois, de graça mesmo, nessa promoção desse mês, nas compras acima de 200 PVs, ok? Então, senhores, aproveitem, eu fico sem meu Deep Blue, eu até tenho uma história pessoal com o Deep Blue, que eu vou contar no final uma história pessoal com o Deep Blue, vamos começar aqui com a do Lemon, agora eu vou chamar aqui a Melise, Melise, seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade que está com a gente, a gente quer me aprender, quero muito aprender hoje aqui, eu vou desligar o meu áudio, eu vou desligar o meu vídeo, mas eu vou botar o botão aqui, qualquer coisa você me chama, o Zé, a gente também está ouvindo, a gente vai dando suporte, tá? A Melise que entrou, né, perdão, está no nosso time com a gente, está participando de todas as atividades, me lembro bem quando você entrou com o time, estava bem empolgado com tudo assim, a gente fica feliz de ver já o crescimento da equipe, vocês, né? A gente fica muito feliz, de verdade, de ver o crescimento de vocês, de ver como vocês estão se dedicando, e não mudando só a nossa, a gente ajuda a mudar a nossa casa, a nossa família, das nossas vidas e também a vida de outras pessoas. Então, beleza, obrigado, fique à vontade e nos ensine mais um pouquinho sobre o Leman, por favor. Vamos aprender junto, vamos aprender junto. Boa noite a todos. Então, a aula de hoje vai ser o limão siciliano, né, que ele está entre aí os top 10, dos mais vendidos do terra, né, ele possui muitos benefícios, né, o método de extração dele é a destilação a vapor e a parte da planta que é feita essa extração é a casca. Ele tem três componentes químicos, que é o limonele, limonene, o betapinene e o y-terpinene, né? Então, ele tem, ele possui um nome científico em latim que é o citrus lemon, como está aí no rótulo, em inglês o lemon, em alemão se chama citroni, em francês citronier, não sei falar francês, mas, né, essa é a conjugação que estava na parte científica, nos nomes de... Se você estiver na França, você vai encontrar pelo nome de citronier. Então, ele é também, o limão siciliano, ele é proveniente do limão amarelo, que ele é cultivado na Itália, né, é uma espécie que fornece um óleo essencial muito delicado, com menor risco de falta de sensibilidade. Ele possui benefícios psicoemocionais, que, por ser o óleo essencial da alegria, ele é indicado para pessoas que estão se sentindo triste, deprimida, amedrontada. O aroma cítrico dele, ele limpa e estimula a mente, deixando mais apta a concentrar, a se organizar, a tomar decisões. Oi? E deixa a memória bem mais forte. Então, ela tonifica a pessoa que está com uma estafa mental e física. E ele não descarta também as emoções. Ele alia a emoção, a razão e o coração ali, ajudando a gente a ter uma estabilidade naqueles momentos de raiva, daqueles conflitos emocionais, nos períodos de estresse. Ele é um excelente energizador nessa situação. E nos benefícios corporais, ele atua como antisséptico, ele tem uma grande ação bactericida, ele é antivirótico, antifexioso, imunoestimulante, depurativo, adstringente e também é um vermífugo. Já no sistema respiratório, ele já tem uma ação conhecida há muitos séculos atrás, por combater resfriados. E porque ele possui uma vitamina C bem, ele já, na verdade, ele tem uma ação antisséptica que tem a vitamina C também dentro do seu poder de... Calma, estou meio nervosa. Hoje tem bastante gente. Então, vamos lá. Ele tem ação antisséptica, ele é ideal para a garganta inflamada, ele é um descongestionante, ele diminui aquele desconforto da constipação nasal e até da asma. Ele ajuda a neutralizar dores desagradáveis, desambiente, remove bactéria, deixando o ambiente mais puro, mais limpo. Já no sistema digestivo, ele é um alcalinizante do estômago, ele neutraliza aquela acidez, ele melhora a digestão, ele diminui a produção de gases e ele é indicado para quem possui acidez gástrica, azia, arranjo intestinal, como o diarreia, a difeteria e enjôos. Já no sistema circulatório, ele é um depurativo sanguíneo, ele melhora a circulação sanguínea, ele diminui a produção do colesterol ruim, o LDL, ele diminui a pressão arterial e também ele é um excelente, ele ajuda nas varizes, mas já nas varizes, você pode usar o óleo essencial nas massagens. No sistema, na pele, ele também é muito indicado para a pele oleosa e com mancha, porque ele ajuda a remover as células mortas, uma ação esfoliante. Ele estimula a regeneração celular, ele tonifica, remove a oleosidade excessiva, ele tonifica e trata acne, furúnculos e herpes. Também é muito usado em tratamento de manchas quando é aplicado apenas no local, no mesmo local. E ele fortalece também as unhas, ele é bom contra verrugas e calos, é usado também para tratar a celulite, nas massagens. Só que tem um porém, gente, o óleo, quando você faz um tratamento na pele com o óleo essencial de limão, você tem que ter um cuidado aí pelo menos de 24 horas, para não ficar exposto ao sol, porque vai acabar dando aquela manchinha na pele. E no cabelo, ele é excelente, ele limpa a oleosidade do cabelo, ele também tem que ser usado só uma vez na semana, ele também auxilia no tratamento da caspa, da seborreia, e ele é indicado também para o uso de cabelos claros. Quem tem cabelo louro, ele dá um brilho, tem que dar aquele vigor no cabelo. Ele só está... O conteúdo do óleo essencial de limão, ele possui o Citrus Limon, né? O que eu já havia falado. Então, acabei repetindo aqui. Eu separei aqui alguns blends, e eu já até usei um, e foi feito, é um blend para o resfriado. E também pode ser usado para a garganta inflamada. Eu coloquei, eu fiz esse blend, eu botei cinco gotas do limão, cinco gotas de lavanda, cinco gotas do Piperminde, e como eu aprendi na outra aula com a nossa queridíssima Silvana, que colocar franksense nunca é demais, porque ele dá um reforço imunológico, e ele reaviva justamente os principais olhos. Então, eu coloquei também o franksense. E para a garganta inflamada também, a dica que eu dou também, colocar ali uma gotinha de limão, uma gotinha de melaleuca, uma gotinha de on guarde, fazer um gargarejo para fazer aquela limpeza bactericida que geralmente está ali na garganta inflamada. E também tem um desinfetante caseiro, que é, você pode fazer, colocar 250 ml de água, 125 ml de vinagre branco, 15 gotinhas do limão siciliano, e 15 gotinhas de melaleuca no vírus de spray de 400 ml. Você agita bem, você pode utilizar aí para estar limpando o balcão da cozinha, o banheiro, então, você tem um desinfetante caseiro aí sem nenhum tipo de resíduo químico, né? E aqui também eu tenho uma outra dica que é para quem sofre de azia, ou tem um refluxo, você coloca aí uma gota do óleo essencial num copo d'água. E também é uma uma das ações que eu faço pela manhã antes do tomar o café justamente para dar um reforço na imunidade, eu também já coloco essa gotinha aí e tem me ajudado bastante, nunca mais eu gripei, nem resfriei, nem nada. E outro blend aqui que eu posso estar indicando para limpeza linfática, quem tem questões de pH, é você fazer um blend com umas 10 gotinhas misturado no coco fracionado, no óleo de coco, e aplicar atrás das orelhas e nos tornozelos. Ele ajuda a dar uma equilibrada aí no pH. ou também você pode também ingerir, ele também tem uma, ele auxilia também nessa limpeza linfática. E como energizante, você pode estar colocando no difusor de 3 a 4 gotas e ou se você não tiver o difusor ainda, você pode pegar o fresquinho daquela cheiradinha e ele já dá uma energizada aquela equilibrada. E essa foi a minha aula de limão siciliano. Ele tem várias funções, né, que eu coloquei também nos slides e ele também, ele aplicado na banheira, você também faz um tratamento para insuficiência venosa, flebite, trombose. então quem possui uma banheira, você, só que é o seguinte, quando você faz alguma imersão no banho, o ideal é sempre você fazer uma mistura com uma colher de leite em pó para poder ajudar aquele óleo o leite em pó vai atuar igual o óleo de coco, só que como o óleo e a água não se misturam, para poder você realmente ter um benefício e utilizar da melhor maneira o teu óleo essencial, se você for fazer um banho de imersão, você mistura, faz uma água com leite e coloca as gotinhas e aí ele vai dar o processo que você tanto procura. Eu espero ter ajudado, entendido, estou meio nervosa. Nem precisa, estou em casa, estou em família. É, acho que é aquela questão de quando a gente sabe que está sendo muito olhada ali, né? Tateando. Mas eu falei na outra aula que a gente vai criando uma harmonia com o tempo, vai criando também conhecimento e quanto mais conhecimento você tem, quanto você usa. O óleo essencial, você fala com mais propriedade, né? Olha a Silênia, a Silênia fez uma aula essencial de limão. Eu falei para a Silvana que acho que ela tem que ser agora a anfitriã aqui, porque elas entram aqui crescendo essas nervosas. Então... É ele que está deixando a gente nervosa. Acho que a Silvana tem que vir, né? Para poder... Beleza, legal demais, muito bom, bacana. É muito legal. Coisa na polícia agora do... Eu tinha um pai novo para mim, não sabia. Muito bacana. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui, olha lá que é a Silvana que eu falei com a metodora. Se alguém tiver perguntas, vocês podem colocar aqui no bate-papo, tá? que eu vou olhando aqui no decorrer do caminho. Ok? Muito bom, beleza? Obrigado, parabéns pela aula. Agora eu vou pedir só para você poder fechar o seu áudio, por favor. Se quiser deixar o vídeo ligado, não tem problema, só fecha o seu áudio. E eu vou pedir aqui para a Iane ativar o áudio, acabei de ativar o áudio dela. agora eu vou pedir para você iniciar o seu vídeo. A gente agora tem a aula da Iane, a próxima aula, falando sobre o vetiver. Beleza. Passa aí. Vetiver. Vetiver. Não fala do jeito. Pedi aí que os aí, por favor, passar aí o slide. Para o próximo... Não, não. Isso. Vetiver. Preparado, Iane? Tudo certo? Bem-vinda. Boa noite. Eu estou um pouco rouca. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Pronto. Perfeitamente. Certo. Tá bom? Seja muito bem-vinda, tá bom? E queremos aprender um pouquinho mais por você. Tá bom? Fique à vontade. Eu vou desligar meu áudio, meu vídeo, mas eu estou aqui o tempo todo. Porque você pode me chamar. Certo, mas o slide ainda está no Leman. Então, Isaías, passa lá para o que tiver, por favor. Ele tinha passado, depois voltou para o Leman. Pronto. Vetiver. Isso aí. Sim, eu estou aqui. Vou desligar. Agora que eu estou do certo, vou desligar. Fique à vontade, Iane. Tá bom. Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o que eu estudei, sobre o vetiver. Tem gente que fala vetiver ou vetiver. Depende da pronúncia, mas, enfim, o resultado é o mesmo. Ele vem da Ásia e é conhecido como o óleo da tranquilidade, pela capacidade de relaxamento. Então, ele é um óleo de relaxamento mental. Ele é um óleo aterrador. O método de distração é por destilação a vapor e a parte utilizada da planta é a raiz. Aí ele tem um cheiro forte e impregnante. E muita gente fala que o cheiro dele é um cheiro amadeirado e masculino. Porque ele é muito forte. Enfim, ele é um óleo bem denso, bem concentrado. Para você pingar a gotinha, você tem que esquentar um pouco a mão. Coloca o óleo na mão, esquenta um pouquinho para poder virar. Senão ele não sai do vidro. Aí eu coloquei aqui alguns benefícios. Ele tem ação calmante, reduz a irritabilidade, é indicado para a síndrome do pensamento acelerado e para a ansiedade. Porque quando fala de ansiedade, o pessoal lembra muito do lavanda e esquece do VTV, que ele também é um poderoso óleo para a ansiedade. Ele melhora a qualidade do sono, porque muitas vezes quando a gente deita, aí fica com a cabeça cheia de pensamento ainda, pensando no que fez, no que tem que fazer. Então, ele ajuda justamente para limpar a mente, para ter um sono relaxante. Aí outra coisa que eu não coloquei no slide, mas que eu vi hoje, que esse slide foi da outra aula, foi que ele tem um aroma exótico que é muito utilizado em perfumes. e por causa das suas propriedades, é um óleo ideal para usar em massagens, na massoterapia. Então, ele pode ser diluído no óleo de coco fracionado e ser usado em massagens também. E, cadê? Vamos lá. É para... E é muito bom para ir para a hiperatividade no TDAH. Então, o que é que acontece? Foi feito um estudo para crianças, com 539 crianças, que têm um diagnóstico de TEA e que têm o TDAH associado. Então, foram usados três óleos nesse estudo. Foi usado lavanda, o cedro e o VTV. Aí, na verdade, todos eles tiveram um bom desempenho no TDAH, né? Na melhora da hiperatividade e no relaxamento. Só que o óleo mais potente de todos desses três foi o VTV. Ele teve 100% de melhora na hiperatividade e no relaxamento. O cedro teve 80% e o lavanda teve 60%. Então, ele é um óleo muito utilizado no TDAH em crianças com TEA ou não. Enfim, nessa questão de hiperatividade. Cadê? ele é um repelente e muita gente esquece também dele como repelente. Na verdade, ele é um óleo pouco utilizado. Eu comprei o VTV, mas depois de assistir e de estudar algumas coisas. Não era um óleo que estava no meu topo da minha lista de compras, não. Mas eu uso ele muito, inclusive no difusor. Quase toda noite eu coloco no difusor. E ele também pode ser usado como repelente e é antisséptico. Aí, as formas de uso dele aromático e tópico sempre diluído no óleo de coco fracionado. E eu coloquei aqui algumas sugestões de blend. Para essa questão do sono, coloquei lavanda com VTV que dá uma acalmada para o sono ou o lavanda ou o VTV com serenite também e o para essa parte de concentração. E na parte quando eu coloco nas crianças para estudar nessa parte de clareamento para diminuir essa hiperatividade. Eu coloquei VTV, Cedro, Franksense e Orange. Foi, na verdade, aqui foi uma sugestão do que Maurício deu na aula dele que tem sobre VTV. Eu já assisti essa aula umas três vezes e o VTV com gerânio. O VTV com gerânio, na verdade, ele é um deu um branco agora e eu estou procurando aqui onde eu anotei. Daqui a pouco eu me lembro. E outra coisa que eu anotei aqui é que no campo emocional o VTV trabalha trazendo uma sensação de autoconfiança, firmeza e iniciativa. Aí promove organização, aterramento e determinação na vida. E também ajuda no clareamento de manchas escuras na pele. Então ele é um óleo que é bem versátil e pelo que eu vejo ele é pouco utilizado e ele tem muitos benefícios, tanto emocional como nessa parte de clareamento mental, de TDAH. E as pessoas esquecem muito dele. Lembra muito do Lavanda, do Serenity, do Rosemary e esquecem o VTV. E é isso. Foi isso que eu coloquei aqui pra aula de hoje. Uma aula curtinha foi mais ou menos a mesma aula que eu falei na semana passada pra o grupo de mães. Maravilha, maravilha. Eu gosto muito do VTV. desde que aprendemos a usá-la aqui pra questões de autismo, a gente faz... Já tá, já deu essa sugestão de blend, esse VTV com Lavanda é maravilhoso, derruba leão, sossega leão. Muito bom mesmo e é isso aí. Obrigado, Yane, pela aula, aprendendo um pouquinho mais aqui, com a experiência de vocês, quem sabe que vocês não só estudam pra poder ensinar aqui, mas estão, de fato, vivendo isso em casa, né? Estão praticando, testando a nossa própria família, isso aí é maravilhoso, isso aí é muito bom. Obrigado mesmo, tá bom? E amanhã a gente tem nossa mentoria. Um mês de uma horas. E agora, vamos pra nossa última parte da nossa aula de hoje. Vou chamar aqui, deixa eu ligar aqui o áudio do meu primo, pra quem não sabe, de Isaías, que tem apoiado vocês aí e tal, ele é meu primo, né? Então, meu primo querido, né? Família, liguei teu áudio aí, não sei se tá ligado, se tem um botão pra tu apertar, mesmo que tu apertou pra ligar teu áudio aí. Ativar o áudio, tô ativando. Nada? A imagem tá aqui já. Pronto, foi, tá aí. Cara, tá muito baixo teu áudio, cara. Vê se consegue aumentar o volume em algum lugar aí. Tá dando pra ouvir, mas tá baixo. Vou até botar outro fone. Hã? Vou tentar deixar próximo, assim, da boca, pra ver se isso melhora. Beleza. Acho que se eu tirar o fone aqui, vai ser pior. Ah, beleza. Então, o Isaías vai fazer uma aula de um óleo que a gente nunca falou, mas eu não tenho, não lembro de ter em alguma aula ter falado, que é esse óleo que foi o meu preferido, assim, o meu primeiro óleo preferido. Hoje não é mais o meu preferido. O meu preferido hoje é o Lang Lang, né, por motivos óbvios. Agora, é, agora, o, o meu primeiro óleo preferido foi o Deep Blue. Por quê? Vou contar a minha história depois que você começou. É, a gente comprou, né, a gente pediu, né, no ano passado, né, a gente pediu nossa primeira caixa de óleos, a gente pediu o nosso cadastro no meu perno. E aí chegaram os óleos. Quando chegaram os óleos, a gente, né, pegamos a caixa e nós começamos a usar no judá, né, a gente experimentou de pernil, experimentou, gostei muito, breathe, tal, darde. Aí, de repente, a gente tinha lá o óleo do Deep Blue que era a pódia muscular. Aí eu pensei, pô, vou usar a pódia muscular que tem que usar para o judá, mas vou testar esse aqui pódia muscular, assim, porque eu estava há meses, há muitos meses mesmo, tipo assim, uns cinco meses com a dor no meu joelho muito forte, né, eu faço muito difícil do lado do quartel e ela estava uma dor no joelho muito forte. Aí eu peguei uma gotinha, assim, pinguei a gota, né, direto, meu joelho esfreguei. Assim, instantaneamente meu joelho parou de doer. Na hora eu mandei uma mensagem para o Gedilson, que era o meu patrocinador, ele estava assistindo, ele estava assistindo, né, a Miel, ele estava aqui assistindo na aula aqui. Na hora eu mandei mensagem, ele disse, vem cá, que macumba é essa? Tipo assim, o que é isso que você, o que é esse óleo, né, que na hora, eu estava há meses, não é uma dor assim, eu estava virando crônica, não, eu sempre reclamava a dor no meu joelho e no fim de semana anterior eu tinha tido uma atividade na igreja com os jovens que eu botei, dei um ralo nos jovens lá, coloquei lá, os jovens para rastejar, aí eu corri com os jovens de um calcicotinho, rastejando, fiz toda a atividade com eles e aí a minha dor só piorou. Na semana seguinte chegou a minha caixinha, chegou o meu primeiro kit e quando eu passei instantaneamente minha dor no joelho parou e doei e eu nunca mais senti dor no meu joelho. Então assim, esse é um óleo que você tem um resultado muito imediato e assim, é assustador mesmo que ele é capaz de fazer, mas eu não vou entrar no detalhe não, deixa o Isaías aqui dar aula aqui. Isaías, fiquem a vontade, estou feliz de você dar a sua primeira aula, primeira aula dele, gente, primeira aula do Isaías, faixa vida, palmas aí, me dá pouquias palmas. Vamos lá, então fica à vontade. Fica à vontade aí, eu vou desligar a mesma coisa, vou desligar meu áudio, meu vídeo, mas estou aqui, se você me chama. Beleza? Vai lá. Beleza. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou ali com a honrosa e dificultosa missão de falar sobre o Deep Blue, né? Primeira vez, bem nervoso, apesar de ser brincalhão aí, para sempre, mas eu, essas situações eu estou meio embaraçado, mas vamos lá. Como o Thiago falou, vamos falar sobre o Deep Blue. hoje, o Deep Blue está nos nossos kits iniciais, né? Tem também, igualmente. Está disponível aí, para a gente comprar de três formas, o óleo de 5ml, só vende em 5ml, ele não tem a versão de 5ml, como o outro óleo. Pode ser adquirido também na versão touch, né? que ele já vem diluído para você aplicar propriamente na sua pele, ou na versão Hub, né? Que já é a pomada, espalhar melhor numa região maior. Ele também já vem diluído dentro do do Hub. Contém um frascozinho desse de 5ml do Deep Blue, do óleo essencial. E o Deep Blue Hub, particularmente, também tem alguns óleos da mistura, né? é um blend que os outros não tem, que é o Canela, a Canela, né? O Eucalipto, o óleo de amêndoas e o Aloe Vera. Então, eu botei aqui, nesse primeiro slide, os principais óleos individuais que estão dentro desse blend. É o Intergreen, a Câmpora, a Hortelã Pimenta e Lang Lang, esse nome aí, esse nome aí, o Thiago mandou para mim, mas não consigo para não ser essa classe direita. É Helipreston, é por aí. O Mortelli, Tanássia Azul, Camomila Azul e Osmantos. Isaías, desculpa te interromper aqui, cara, mas, cara, teu áudio está muito baixo, cara, o pessoal estava falando aqui no bate-papo que não está conseguindo te ouvir. Não tem nenhum botão que você possa apertar para ver se é o melhor. Melhorou? Se você falar nesse tom, vai dar para ouvir, mas ainda está baixo. Mas se você falar mais alto, talvez fica mais fácil para ouvir. Tá, tá. Quer que eu repita? Repete, repete aí, vai. Fala bem alto aí, dá uns gritos aí. Estava falando que o Diogo, agora, hoje ele está disponível em três versões para a gente comprar, que é o óleo essencial, em 5ml, ele, como os demais óleos, não é comercializado na versão de 15ml. Tem ele também na versão touch, que já é diluído para a gente aplicar propriamente na pele. e a versão hub, que é a pomada, já é para a gente espalhar em uma região maior, uma área maior. Dentro do Deep Blue Hub tem um vidrinho desses 5ml de Deep Blue e tem alguns óleos que no líquido não tem, que é o óleo de cássia, não, perdão, óleo de canela, eucalipto, amêndoas, óleo de amêndoas e aloe vera. Ele é para usar topicamente, sempre diluído, principalmente para quem tem pele sensível, para crianças. Ele é o blend da dor, um blend consolador também, que ele tem as funções emocionais, que a gente vai falar mais um pouco à frente. E ele é o óleo que rende a dor, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, também vocês vão entender o porquê disso. Nesse primeiro slide eu coloquei aí os principais óleos individuais que compõem esse blend, que é o Intergwin, a Cânfora, Hortelã Pimenta, Ilang-Ilang, Helicruzan, Immortelli, Tanace Azul, Camomila Azul e Osmantos. Beleza? Vamos para o próximo slide. Eu coloquei os usos gerais do nosso Deep Blue. Serve para dor muscular, dor nas costas, dor em articulações, artrite e dores relacionadas a isso, neuropatia, síndrome do turno de carbo, fibromialgia, lupus, efeito chicote, tensão muscular, pré e pós treino, dores de crescimento e dor de cabeça e pescoço, contusões e lesões. Os principais usos físicos do Deep Blue. Ele serve para a gente fazer uma massagem relaxante, se você quiser fazer uma massagem em alguém, massagem nas mãos, nos pés, pernas, para relaxar, para a pessoa ficar se sentindo bem tranquila. Ele é ótimo para isso. Dor do crescimento, a gente usa aqui em casa no João, ele é ótimo para esse tipo de dor, que a criança vai crescendo, vai dando mais dorzinha. Então, ele é ótimo para passar nas juntas, nas pernas, essa dor que vai dando nele. e ele diz que, pai, estou com a dor. Aí a gente passa nele para ele poder ficar mais tranquilo. Quando você passa muitas horas em frente ao computador digitando, quem trabalha em área administrativa ou até mesmo em casa, após o uso, assim, constante, muitas horas no computador, você passa nos pulsos, passa nas mãos também para dar essa sensação de relaxamento, de alívio, da tensão, o relaxamento do corpo inteiro, você pode usar para fazer, e o pré e pós-treino que particularmente eu uso. Ontem, por exemplo, foi um treino que teve trabalho na região lombar, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz depois do meu caminho, pelo amor de Deus, passa um pouquinho de dor aqui nas minhas costas que aí eu não estou dando. Foi um dos primeiros olhos que eu tive experiência nessa questão de exercício, antes de começar a fazer regularmente o cross-training, fazer atividade física nenhuma. Um dia o Thiago me chamou para ir e eu fui. No outro dia, parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão, todo dolorido, aí a gente se encontrou na casa de uma tia nossa, uma coisa de família que tem, ele passou nas minhas costas e, como ele disse aí do joelho dele, o alívio da dor é instantâneo. É impressionante a ação do nosso deep blue. Os principais usos emocionais, às vezes a gente vende o deep blue só como um óleo dor física, dor muscular, mas ele também tem os seus benefícios emocionais. Ele diminui a dor emocional, porque ele perdeu pessoas, algum tipo de dor emocional, ele dá força em momentos difíceis, de sofrimento, diminui esse laço com as dores, tem pessoas que são apegadas a esse negócio, vivem em sofrimento, ficam alimentando aquilo, então ele ajuda a pessoa a se desvincular dessas dores e ele ajuda a gente a descobrir a dor não só como uma coisa que vai ser ruim, mas como um professor. A dor como uma coisa que vai nos ensinar algo e não só trazer uma coisa má. Traz clareza mental, faz algum estresse, algum sofrimento e faz que a gente resista a essa dor emocional, a ficar nessa coisa de sofrimento. Previne a dor emocional e também é bom para histerias em momentos de dor, alguma coisa acontece, a pessoa fica meio alterada, ele também vai ajudar nesse sentido na parte emocional. A partir daqui eu vou falar um pouquinho de alguns olhos essenciais individuais que tem dentro do Deep Blue. O primeiro é o Intergreen, o Intergreen ele vai ter efeito analgésico, anti-inflamatório, anti-espasmódico, ele é circulatório, ajuda a nossa circulação sanguínea, tem efeito de resfriamento, aquecimento, quando a gente passa o Deep Blue e massagia, a gente sente esse efeito esquenta e esfria. Ele é um óleo muito bom, principalmente para essa questão analgésica. Perdão, errei o nome aqui, na verdade o nome que era para para a Thaí era cânfora. Me desculpem. Então, essa aí é a cânfora. Às vezes, a gente pensa que a cânfora ela é só sintética, só é feita em laboratório, mas como a gente sabe, os nossos óleos e a doa terra tem lá o nosso CPTG, só usa coisas naturais. Então, é daí, dessa arvorezinha aí que é extraída a cânfora que é usada no óleo essencial Deep Blue. a cânfora que vai ter um efeito de alívio da dor é ótima para inflamações, traz essa sensação de resfriamento também, ajuda o nosso sistema respiratório, é boa para reumatismo e também é antispasmódico. Para quem não sabe o que é antispasmódico, é que quando você está parado o músculo fica vibrando sozinho, principalmente quando você está com alguma fadiga muscular, alguma coisa assim. O óleo de hortelã cortando a pimenta, que também acho que é um dos óleos, é o carro-chefe aí, todo mundo, acho que uma das primeiras experiências é com o cortando a pimenta, a gente até mesmo está apresentando para alguém, pingou uma gotinha na mão e é sensacional, as pessoas ficam surpresas como uma gota faz tanto efeito. Também é um óleo que vai ter o efeito analgésico, anti-inflamatório, antispasmódico, resfriamento, quando a gente inala, passa a mão na nuca, você sente automaticamente que ele resfria, tem propriedade de entorpecimento, de dar energia, é bom quando você está assim meio molengo, energizante e tônico. Aí mais um que eu errei, era para estar e-lang-lang, não hortelã pimenta, desculpa. E-lang-lang, que é o preferido do Tiago hoje, antispasmódico, é um óleo que é relaxante, anti-inflamatório, que traz alívio de dores, mais para frente a gente vai falar também sobre a questão emocional, que ele é um dos óleos principais na questão emocional dentro do Deep Blue. Próximo óleo, Helicrystron, acho que é isso a pronúncia, nunca consigo falar isso direito. É um óleo que é analgésico, anti-inflamatório, antispasmódico, serve para alívio de entorces, alguma torção, evita aparecimento de hematomas e ele é excelente para o nosso sistema circulatório. O Imortelli, o Imortelli, eu acabei destacando aqui os óleos que tem dentro do Imortelli, que é o Olíbano, que ele é um analgésico, anti-inflamatório, o Sandalo Havaiano, também que é anti-inflamatório, excelente anti-inflamatório, a lavanda é analgésico, anti-inflamatória, circulatória, calmante, regenerativa, relaxante e anti-espasmódico, o Olíbano também é regenerativo, a Mirra, ela é anti-inflamatória, tônica e regenerativa, o Helicrystron, meu Deus, analgésico, anti-inflamatório e anti-espasmódico, o óleo de rosa, que é anti-espasmódico e ele também é um óleo tônico. Esqueci de trocar a foto aqui, tá difícil hoje. Tanácia Azul, ela é uma das que fazem o óleo de Piblutê, essa coloração azulada, a Tanácia Azul, ela é anti-inflamatória, é um excelente anti-alérgico, calmante, relaxa o nosso sistema nervoso e fortalece os nossos vasos sanguíneos. Camomila Azul, também é um dos óleos que fazem o Deep Blue ter a coloração azulada, anti-inflamatório, também é um excelente anti-alérgico, circulatório, apoia na questão das câimbras e é um anti-espasmódico. Camomila Azul, Opa, peraí. Ela faz parte, não é Camomila Azul, gente, perdão, era para estar aí o... Peraí, vamos lá, vamos achar aqui. Os Mantos, aqui era para estar escrito Os Mantos, que é essa florzinha que vocês estão vendo aí. ele é uma essência usada nos principais perfumes fabricados hoje no mundo. Ele tem uma fragrância frutada e cremosa e um cheiro agradável, que vai fazer também a gente sentir essa sensação de relaxamento quando usa o Deep Blue. Por que o óleo essencial Deep Blue tem toda essa questão emocional? Por que ele ajuda tanto na questão emocional? Eu vou ler um trechinho aqui do livro da Marisette Alves, O Poder dos Óleos Essenciais no nosso dia a dia, que vai falar sobre essa questão emocional. O Blend para Músculos e Juntas é geralmente utilizado para a dor física, mas pode também ajudar pessoas que estão resistindo ou evitando as emoções que fundamentam a sua dor física, no caso. Ele dá força para as pessoas enfrentarem as feridas emocionais, permitindo que as feridas venham para a superfície, promovendo transformação e cura. Esse Blend pode ensinar as pessoas como ser observador das suas experiências dolorosas, ao invés de se tornar muito identificadas com ela. Ou seja, ele rende a dor, mas não se agarra a ela. Quando uma pessoa sofre de dor física ou emocional intensa, é comum agirem irracionalmente ou perderem a cabeça. Ele pode ajudar a ficar tranquilo, independente do turbilhão emocional ou da dor física que você esteja sentindo. Dessa forma, o indivíduo mantém a clareza mental em face do perigo ou da dor. Na sua essência, esse Blend ensina os indivíduos a aceitarem a tolerância da sua dor. Ele revela as possibilidades da sua dor. Não é só cruel e má, mas simplesmente uma professora, ao invés de resistir à dor, pode abraçar as lições que ela tem e dissipá-la assim completamente. ao compreender a natureza da dor, esse Blend encoraja uma assimilação de todas as experiências da sua vida. Para ele ter esse efeito, a gente usa ele de forma aromática. Você pode estar inalando ele direto no vidrinho, no frasco, várias vezes no dia em intervalos regulares, ou pode usar ele no difusor, como a gente vai colocar mais na frente uma sugestão de Blend para o difusor. Aí a questão da sugestão dos Blends que eu falei. Para músculo dolorido, a gente coloca 15 gotas de Deep Blue, 10 gotas de Frankincense, isso tudo dentro de um rolon de 10ml e completa com óleo de coco fracionado e usa onde a gente está sentindo a dor. Blend para o difusor, que foi o que a gente acabou de falar, duas gotas de Arama Touch, três gotas de Balance e duas gotas de Deep Blue, que vai tratar dessa questão emocional. Suporte para juntas e articulações, 15 gotas de Frankincense, 20 gotas de Deep Blue, 4 gotas de Lavanda no rolon de 10ml e completar com óleo de coco fracionado. Suporte ósseo, 7 gotas de Siberian Fear, 7 gotas de Pepper Mint, 7 gotas de Deep Blue, 7 gotas de Lemon Grass, mesma coisa, o rolon de 10ml e completa com óleo de coco fracionado para fazer o carreamento. Dor de Crescimento, que a gente citou mais na frente para os pequenininhos sempre, 2 gotas de Siberian Fear, 2 de Pepper Mint, 3 gotas de Deep Blue, completa também no rolon de óleo de coco fracionado. Para as meninas e para as mulheres que sentem cólicas, 10 gotas de Clarice 6, 10 gotas de Deep Blue, 10 gotas de Pepper Mint no rolon de 10ml com óleo de coco fracionado e aplica na região que vocês estão sentindo as dores. Suporte muscular, 5 gotas de Frankincense, 20 gotas de Deep Blue e 10 gotas de Lemon Grass no rolon de 10ml com óleo de coco fracionado. Dores de cabeça, 7 gotas de Frankincense, 7 gotas de Deep Blue, 7 gotas de Lavanda, 7 gotas de Pepper Mint também diluídas no óleo de coco no rolon de 10ml. Eu acabei não colocando aqui no slide, mas os óleos individuais que estão dentro do Deep Blue têm as suas funções também individuais emocionais. O Intergreen, ele é o óleo que vai ajudar na rendição da dor no desapego e força interior. O Pepper Mint é o óleo do coração flutuante, da força para enfrentar situações difíceis e fortalece as emoções. O Ylang-Lang é o óleo da criança interior, questão emocional. É o óleo que vai te fazer aceitar as coisas, te dar alegria, o óleo que vai te fazer melhorar a sua intuição. o Haley Cruston é o óleo da coragem, da esperança, da transformação, da perseverança e da determinação. O Blue Tense, o Thanasia Azul, ele vai te deixar emocionalmente penetrado, vai te ajudar a relaxar, descansar, te deixar mais equilibrado. e o Camo Milo Azul, ele tem toda uma questão de propósito espiritual, de melhorar, deixar a pessoa mais pacífica, mais bem consigo mesmo. E, para fechar, como o Thiago já falou no início, o Deep Blue esse mês é a promoção que a Doterra lançou, mês de abril, quem está se cadastrando com 200 pontos ou fazendo o seu LRP com esse mesmo número de pontuação vai ganhar gratuitamente dois Deep Blue. Isso, gente, equivale a 378 reais se a gente for vender esse óleo no preço regular. Então, a Doterra está com uma super promoção. É um óleo que eu uso diariamente, para a questão de dor muscular, vai para a academia, volta, chega em casa, às vezes, anda muito, com as pernas muito cansadas, você passa nas pernas para sentir um alívio. Então, assim, e tem toda essa questão emocional que, sinceramente, eu fui descobrir agora estudando para poder falar um pouquinho para vocês. Como eu falei, a gente acaba vendendo ele como um óleo da dor e não é só isso. É dor, mas dor emocional também. É isso. Me desculpem aí fazer suas fotos. Muito bem, muito bem. O Deep Blue é uma maravilha. Eu uso o Deep Blue até de pré-treino, para não doer. Eu passo antes do treino já. E é isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver se tem umas... Tem alguma coisa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O seu áudio ficou bem melhor. Também fiquei surpreendido também, o Sirene, tem o Lang Lang no Deep Blue. Sim. Por isso que eu sempre gostei desse óleo. Sim. Aí, agora, ficou bom, porque o Deep Blue favorita a vida inteira. É esse pessoal que trabalha com... Eu sempre já ouvi tanto a Gabi quanto a Carol Doura lá de Manaus, que trabalha com parto. Eu uso muito o Deep Blue com a questão do parto. Imagina que uma mulher grávida sente muitas dores. Então o Deep Blue vai ajudar. Com certeza. Eu achei legal essa questão do Blender no difusor. acho que eu nunca coloquei diminuir no difusor. Legal. Vou fazer um teste que em casa vou usar. Decidi o Balance, Aromatouch e... Legal. Gostei, gostei de ideia. Falando em Aromatouch, vou aproveitar aqui nós falando algumas nossas notícias sobre a do Terra. Deixa eu ver aqui na droga. Obrigado. Bem, gostei muito. O que foi, filho? Peraí que... Tem Guaraná. Ah, tem Guaraná? Não tem não. Não tem Guaraná. Ah, não tem não. Vamos lá. Aromatouch Technique está chegando, hein, gente? Então quem não fez inscrição ainda foi uma grande oportunidade porque eu lembrei porque uma das fases do Aromatouch Technique é com Deep Blue e Aromatouch. Então, assim, é bem bacana. Eu tive acesso ao... alguns vídeos das aulas do Aromatouch Technique. Olha, eu vou te falar que é incrível. Eu estou todo para se aprender para poder fazer um link. Vai ser um negócio maravilhoso. Então, assim, quem puder, vá. E no dia seguinte, logo após o Aromatouch, no dia 24... Aromatouch vai ser dia 23 de maio. No dia 24 de maio tem o nosso Leadership Retreat que é dos premiers e acima. Para você que ainda não é premier, tem até o final do mês tem há 13 dias para você poder ir lá também e poder participar desse evento que vai ser muito bacana com novidades, novos produtos, treinamento, alinhamento de equipe. Vai ser muito bacana mesmo. Olha aí, que beleza. A balança da Aromatouch de difusor. Porque agora também colocou aqui o Isaías. O que mais? Tem umas notícias. Lembrar os senhores que aquela notícia que eu já dei, né? Mas é porque semana que vem, provavelmente, eu estava falando com o senhor aqui, talvez não tenha aula na semana que vem. por causa do... Vai ter um treinamento aqui no Rio com o Renato Beirão e a gente vai participar porque é uma reunião possível de acima e quer fazer alguns alinhamentos. Talvez a gente não tenha aula. Mas eu vou deixar vocês informados mais para frente. Então, como não vai ter aula na semana que vem, eu quero já falar com vocês a respeito do aumento do preço dos produtos que será agora para maio. ok? Então, aproveitem esse mês ainda para poder fazer algum estoquezinho aí de produtos. Uma dúvida que apareceu hoje na equipe que me perguntaram e eu vou já... Pode ser a dúvida de outros. O PV não vai mudar. Tá? Vai aumentar o valor um pouquinho que o negócio foi 8% a 13% mais ou menos cada óleo que vai ser aumentado. Mas o PV não vai mudar. O que eu acho muito bom porque se você... Os seus pontos vão continuar valendo o que vale hoje. Se um limão que hoje vale 11 pontos ele pode aumentar um pouquinho o valor que hoje é 44 reais. Talvez ele vá, não sei, para 46, 47 reais. O que seja. Mas ele vai continuar valendo 11 PVs para você poder trocar os seus pontos. Ok? Então, podem ficar tranquilos que o PV de vocês vai estar valendo a mesma coisa. Vai ter que valer um pouco mais. pelo aumento dos preços. Beleza? Também está acontecendo o nosso incentivo da viagem incentivo para a Utah. Então, leiam o regulamento. Tá ok? Que a... O que foi? Não é para incentivar não? É que a Silvana quer ganhar de novo a viagem. Não é para incentivar não. Vamos lá. Não, é legal que tipo assim quando você faz uma pontuação de todo mundo vai ganhar pelo menos ingresso. O ingresso não é barato não. não é 659 dólares. Então, todo mundo já vai ganhar quem entrar e fizer a pontuação mínima lá que você não ganha uns 70 pontos. Já ganha o ingresso. Então, ganha uma parte do valor da passagem. Então, isso vale a pena mesmo participar. Quem não tiver dúvida lá lá no site do Novo Terra Tempo. Eu pude lá que tem na Véia e você estive para os Estados Unidos. A gente consegue ver. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Cadê que... Isso, vamos enfrentar... Pois é, a gente podia enfrentar um gol, né? O time que tem na Terra Nova Ferraz com peso lá no Novo Terra vai ser muito bacana. Eu creio. Eu acredito. Se preparem. Tirem seus passaportes, seus vistos. Vejam a passagem. O que foi? A gente ia alugar uma limousine nas velhas. Pode fazer... O time dentro até com o ano. Beleza. Fala limousine nas velhas, imagina que era mulher em cima, assim, né? Fazendo a puto leve. Então, não. É coisa de filme, gente. Enfim, senhores, muito obrigado por tudo. Obrigado por estarem aqui agora. Depois que acaba o cabal, fala sobre os olhos, já vai reduzindo já os participantes. A pessoa vai saindo já. Tô acabando já. Tô só finalizando aqui. Ainda tá avisando aqui, mas a bateria tá acabando. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Até a próxima. A gente vai avisando vocês, tá ok? A gente vai se falando no grupo. Bom, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Próximo gol de Covid. Fique com Deus. Tchau, tchau. Cadê, gente? Tchau, tchau. 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 O que é isso?